O que é a usina nuclear iraniana? 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 Então, assusta um pouquinho. Ao mesmo tempo, eu como historiador, eu gosto de ler sobre relações internacionais e tal, a gente sabe que é difícil que haja o início de uma guerra efetiva entre Israel e o Irã. No momento, Israel já tem uma guerra, um massacre que está ocorrendo lá na faixa de Gaza, ela já tem problemas no Líbano com o Hezbollah, então dificilmente ela vai entrar numa segunda frente contra o Irã. E o Irã, por outro lado, provavelmente não vai querer uma guerra nesse momento contra Israel, porque Israel é uma potência atômica, tem um exército profissional muito poderoso, um armamento de ponta, com aviões muito mais avançados tecnologicamente que os iranianos. Então, provavelmente não vai acontecer uma guerra, mas a gente fica um pouco tenso. Hoje de manhã, por exemplo, eu fui, eu saí para comer, para comprar alimentos no supermercado e a gente sempre fica um pouco tenso, né? Porque o estrangeiro é visto com muita desconfiança numa situação como essa. Então, eu vesti roupas pretas, tirei gorro, tirei óculos, não levei o Belmiro comigo, né? Nós estamos viajando, eu, o Gabriel, meu filho e o Belmiro, que é o nosso border collie. Então, eu não levei o Belmiro junto, cachorros não são comuns no mundo islâmico, ainda mais o tamanho do Belmiro. Sabe, eu com o Belmiro na rua, imediatamente eu já sou visto como um estrangeiro, não é comum isso aqui no Irã. Então, eu deixei o Belmiro, fui rapidinho no supermercado, comprei o que tu sabe e voltei para casa. O Gabriel, quando foi buscar a bicicleta, nós estamos parados em Esfarrã, porque a bicicleta do Gabriel está com problemas. E o Gabriel foi buscar a bicicleta, que foi consertada, foram feitos alguns melhoramentos nela. Eu falei, Gabriel, veste uma jaqueta, esconde essas tatuagens, tire o brinco, vai com roupa bem discreta, para não ser confundido, para não chamar atenção como estrangeiro. Você tem que se passar por um iraniano, porque nós não queremos correr risco, né? A descrição é muito importante nesse momento. Mas está tudo bem. A cidade em si não foi afetada, a vida continua. Aqui no mundo islâmico, a sexta-feira é o domingo. O nosso domingo aqui é sexta. Então, hoje é sexta-feira aqui, está praticamente tudo fechado, as ruas bem mais vazias, isso equivale ao domingo no Brasil. Então, assim, está tudo normal. Nós temos contato com muitos iranianos e iranianas, que são pessoas mais gentis da nossa viagem. Dos 35 países, sem dúvida, o Irã é o país das pessoas mais gentis que nós conhecemos. Então, a gente está em contato com elas, elas estão nos tranquilizando, está tudo muito tranquilo. Não há, assim, sabe, nada com o que se preocupar no momento. Nós vamos ficar pelo menos mais um dia aqui até amanhã, porque eu preciso renovar meu visto. Eu tenho 60 dias de visto, nós estamos há 60 dias aqui já, eu tenho 62 dias de visto. E amanhã eu vou pedir uma extensão de mais de um mês, porque como as pessoas são gentis demais, a gente acaba ficando mais nas cidades e tal. Eu ainda quero visitar algumas coisas muito legais aqui. O Irã é um país espetacular do ponto de vista histórico, né, civilizações com 3, 4, 5 mil anos, com prédios, com monumentos, com templos sensacionais. Então, eu prefiro, a gente vai ficar mais um mês ainda aqui, depois nós iremos para o Paquistão. Mas é isso, né, eu queria tranquilizar todo mundo, que está tudo muito tranquilo aqui. Apesar desse ataque ter sido, assim, amedrontador, principalmente para nós, né, que estamos justamente no lado da cidade onde o ataque aconteceu. Mas é isso, abração para todos e todas aí de Santos, saudades, eu estou com a camisa do Peixão aqui. E vamos acompanhar o campeonato para o Peixe voltar para a Série A ano que vem, voltar para o Caminho das Glórias.